Então, olha só, vê se você entende isso, porque eu não entendi o que ela falou direito. Ela disse que a filha dela, que hoje é terça, tá fazendo 16 anos hoje, a Sofia, a filha dela com o Edson Celulares, filha da Cláudia Raio com o Edson Celulares, aí ela falou que a Sofia tem o nariz dela, o nariz da Cláudia, depois da plástica. Como assim? Só que com 16 anos, acho que, pelo que eu saiba, a menina nunca fez plástica. Então, ela falou assim, ela veio com o meu nariz atual de plástica. Olha que curioso isso. E olha no final do post que ela escreveu, diz que gosta mais da filha que frango assado em televisão de cachorro. Como que é? Ela fez um post ali em homenagem à filha, ai, minha filha... Olha, seu olhar tão dadivoso para o outro, é isso que você causa nas pessoas que te rodeiam, filhota. Você e seu espírito sábio, provavelmente em sua última encarnação, nos traz sabedoria, amor e luz, obrigada por ter me escolhido para ser sua mãe. Eu pedi uma menina maravilhosa, com saúde, boa filha, boa filha, boa irmã, gentil, humana, educada, feliz e Deus. E mandou em dobro e ainda veio com o meu nariz atual de plástico. Te amo mais que frango assado em televisão de cachorro. Acorda aí, vamos lá. Sabe o que é que é televisão de cachorro? Tá muito grande, cara. É aquele frango assado que fica rodando, rodando, dourando, dourando, dourando. É o frango de máquina. Dourando, delicioso. Agora comparou a filha com frango assado, meu. E quero aqui dizer o seguinte, que o nariz da menina é o nariz considerado para a Cláudia Raia, um nariz mais ajeitadinho, depois de uma, como se fosse que eu tinha sido de plástico. Quer dizer, ela fez plástico. A Cláudia fez. Então o nariz da Cláudia Raia com plástica, a filha tá igualzinho, só sem a plástica. Isso aí, pronto. Perfeitinho, nariz perfeitinho, bonitinho. Eu gosto do louco que ele é inteligente, ele entende as coisas. Então, bela pra Sofia, que hoje faz 16 anos, parabéns, muita saúde, muita alegria. Fala o quê? Não, não quero falar nada, nem conheço ela, não tô com vontade de falar. Nossa, olha, olha como... Gente, escuta. Gente, eu vi ela hoje, sabe? Escuta, eu também não a conheço, mas é só um jeito de carinhoso. Olha, troféu limão, porque você tá azeda hoje. É isso aí mesmo. Bom, gente, parabéns então, Sofia. Assim, ó, Sofia, eu não te conheço. Parabéns, sua mãe é uma tchutchucona, hein? E a menina é bonita, hein? Tá cada dia mais bonita. Ela tá bonita, ela é parecida mesmo. Eu sou mais a mãe que a filha.